Na boca vermelha e cereja, no teto vermelho e neon Vermelho que nem a lanta, na traseira da nave que sabe esse som Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Vermelho